Fala pessoal, hoje eu vou fazer aqui um review, um unboxing do Notebook Gamer Acer VX15 Intel Core i7 de 7ª geração 16GB, 1TB de HD, monitor de 15,6, Full HD com GeForce GTX 1050 Ti 4GB Por que eu estou fazendo o unboxing desse computador aí? Porque esse aqui vai ser a nova máquina que eu comprei aí pra poder renderizar os vídeos aqui do canal Contabilidade TV Do canal Leo Tira, tava precisando de uma máquina melhor aí pra poder renderizar os vídeos E agora eu vou poder renderizar em Full HD trazendo algo melhor aí pra vocês Comprei aí no Magazine Luiza e diz aqui, né? Chegou mais felicidade pra você, né? Chegou mais felicidade pra você Quem disse isso aí são eles, não sou eu Vamos então fazer o unboxing dele, vamos abrir essa caixa maravilhosa E vamos aí ver o que que nos espera aí, né? Esse notebook aqui, a intenção é poder renderizar os vídeos de melhor qualidade pra vocês aí Se acompanha o canal Vou abrir aqui nesse plástico aqui Faz parte do investimento aqui, ué Pra poder trazer vídeos de melhor qualidade pras pessoas Essa aqui tá falando da minha mãe, essa aqui é o plástico, né? Da caixa do Magazine Luiza, essa aqui é a caixinha da Acer, né? Computadorzinho da Acer aí, vamos ver a caixinha então Essa máquina aqui, ela custou bem caro, mas com certeza vai ajudar a ir fazer os vídeos aí Traz uma coisa de melhor qualidade A caixinha aqui A Apância do Casemática Vamos abrir aqui Com muito cuidado Perder a garantia Minha mãe já ficou com medo Aqui, abri já O que é que vem na caixinha aqui? Manual? Manual do Aspire BX-BX-15 Manualzinho Eu não vi esse aqui De cabeça pra baixo Um outro manualzinho Vamos tirar com cuidado Dá com cuidado aqui E agora Vamos abrir aí a máquina Tá aqui ó É isso aqui O Acer Acabamento bem bonito aqui por fora Um Aceres colado Detalhe em vermelho aqui Aqui o nome da máquina Aspire BX-BX-15 Embaixo temos as saídas de ar aqui vermelhinho Então vamos falar um pouquinho mais aí desse computador aqui Vou falar um pouquinho mais desse computador aí, as configurações dele E depois eu vou fazer os testes aí Vou dizer se realmente melhorou a renderização dos vídeos Se não melhorou, né? A gente vai conversando aí A configuração dele é a seguinte A marca é Acer, a cor é preta A cor aí é preta Vamos filmar aqui Computador da marca Acer Cor preta, modelo VX15 Tipo notebook, modelo vem com Intel Core i7 De 7ª geração Mais precisamente o IT 7700HQ Velocidade 2.8 GHz Vai até 3.8 GHz com função Turbo Boost Quando você está fazendo uma função aí que exige mais o computador Como por exemplo renderizar vídeo Jogos mais pesados Você consegue aí um desempenho maior do processador, né? Com essa função Turbo Boost Memória cachê de 6 MB Não possui drive ótico Tela é um monitor tipo LED Com 15,6 polegadas aí Resolução Full HD 1920x1080 Capacidade de memória 16 GB E é expansível até 32 GB Do tipo aí Barramento de memória DDR4 Né? Um clock de memória de 2133 MHz A capacidade do HD é de 1 TB E assim No futuro eu pretendo trocar aí por um Micro SD Para melhorar o desempenho dele aí Micro SD não Um SSD Micro SD é aquele cardãozinho que a gente coloca Um SSD no lugar do HD Beleza? Vou fazer esse vídeo aqui sem edição Por isso não estranhe aí Alguma coisa que eu falar de errado Mas já corrigi aqui Bluetooth 4.0 O tipo de teclado é do tipo retroiluminado Com iluminação em vermelho Português padrão ABNT Né? Tá um iPad com função multi-toque Vem com webcam já em HD Com resolução aí de 1280x720 Tem leitor de cartão sim, né? Ele lê cartão SD E o mais interessante aí A placa de vídeo é do tipo dedicada É um modelo NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Com 4 GB DDR5 Capacidade de 4 GB Bom, o som vem com áudio de alta definição Com dois alto-falantes estéreo E aí vem alguns softwares inclusos aí já, né? Tomada bivolt Bateria aí com duração estimada de 7 horas de uso Pelo menos nos reviews que a gente viu O peso do produto é 1.95 kg Esse aí é o peso do produto E na embalagem vem um peso de 4.25 kg Porque tem fonte, tem outras coisas ali dentro, né? A garantia é de um ano Aí pessoal, agora eu vou testar um pouquinho aqui do computador Eu já coloquei ele em funcionamento Inclusive tô editando já um vídeo aí Né? Acredito que vai ficar bem mais rápida a renderização do arquivo aí Repare que Aqui a gente já pode ver melhor o computador Troquei de câmera aí Por causa que aquela action cam Não tava muito bonito não Aqui já ficou um pouco a marca da digital Mas sai Tá uma limpadinha, sai O material é tipo um aço escovado aqui Muito bonito Realmente bem bonito Mesmo o acabamento do computador Mas Como todos os eletrônicos Fica A marca da digital, né? Tem que limpar aqui depois Ele fica Mesmo sendo escuro Bom, o tipo da Acer aqui Né? Esse aqui infelizmente Esse vermelho infelizmente não acende Não é de LED Mas o que é bem legal aqui É o teclado em LED Você aperta a tecla FN aqui com F9 Ele ilumina Vamos ver Ó Iluminou ali Tá certo Tá um pouco claro Que não vai aparecer muito bem Mas vamos Escurecer aqui Ó Vai ficar bem bonito Então se você quiser desligar o teclado Você segura aqui a tecla FN Com F9 Ele desliga E depois ele liga de novo Então bacana, né? Essa função aí Aqui no caso Eu vou editar os vídeos aí com Dois monitores, né? Então o trabalho com monitor maior E o notebook menor Esse aqui era o antigo Foi guerreiro aí O Sony Vive Tem oito anos de uso Que eu fazia o computador É, fazia os vídeos aí com esse computador aqui Com oito anos de uso Guerreiro, hein? Vou instalar um Linux nele aí Pra poder rodar softwares mais leve Então é isso aí Aqui é o notebook gamer Tô baixando aqui também Junto já um Starcraft aqui Pra poder testar Né? Pra poder testar aí Ele funcionando Mas a princípio é isso aí Vem com Windows 10 Em português Em português E tá bacana aqui Tá legal É isso aí Pessoal, então É O que quiser aí Curta A página no Facebook Facebook.com Barra Contabilidade TV Né? Adiciona aí no Facebook Facebook.com Barra Contabilidade TV Curta lá Materiais É De contabilidade Empreendedorismo Educação Financeira Tudo disponível lá Pra vocês Também Aqui a página no YouTube Aí Youtube.com Barra Contabilidade TV Chegamos aí A 73 mil inscritos Espero que essa máquina Aqui agora Ajude a gente Subir aí Pra pelo menos 100 mil inscritos Melhorar aí Os vídeos Melhorar a renderização Trazer algo de extrema Qualidade aí Pra vocês aí Pede uma câmera melhor também E um microfone Que dá pra chegar Né? Então Vamos investir aí No canal Pra trazer uma coisa De extrema qualidade Afinal Contabilidade Merece atenção Então é isso pessoal Bom Vou ficando por aqui Com o passar do tempo Eu vou falando aí O desempenho do computador A princípio Que eu utilizei Gostei bastante Mas tem que fazer Mais teste aí Principalmente aí Com jogos pesados E renderizações Mais pesadas Vou renderizar meu primeiro vídeo Aqui E eu acredito Que vai ser bem rápido Aí Né? Você renderiza aqui No Camtasia Aí 720p Vamos dar uma olhadinha Aqui a velocidade A renderização Ó Tá indo até aqui Rapidinho Já tá em 3% Aquilo bem pesado Tem mais de 5GB de vídeo Já tá renderizando Aqui Tá indo bem rápido Aquele notebook ali O antigo Isso aqui Isso aqui Você podia esperar aí Uma hora Pelo menos Uma hora e meia Pra renderizar um vídeo E fica Tá travado De tudo Aqui não Aqui ele tá renderizando Mas você consegue Navegar normal Ver vídeo Fazer várias funções Ao mesmo tempo A ideia é essa Ser justamente Um Software Um É um hardware Na verdade Né? É multitarefa Aqui ele ainda tá travando Um pouquinho Porque eu tô baixando Starcraft Aqui né E a minha internet Ela não é rápida Eu tô baixando aqui Starcraft Então por isso Que ele deu uma travadinha No YouTube Mas não é o computador Que tá travando não Aqui é a internet Mesmo que tá Olha o áudio Canal Nerd Show Né? Fazendo propaganda Gratuita pro Canal Nerd Show Aliás é um canal Bacana mesmo E vale a pena Ele tá Assistindo Mas assim Você vê que ele renderiza Muito rápido Já tá aqui 43% já Praticamente Um arquivo super pesado E tá indo embora Com Core 7 Nesse outro computador Aqui Meu Deus do céu Demoraria uma eternidade Agora vai rápido Você consegue fazer Várias coisas ao mesmo tempo Como eu disse Se eu não tivesse Baixando aqui Vamos dar uma pausa Aqui Você vai ver Que você consegue Fazer várias coisas Ao mesmo tempo É Tô vendo o vídeo Tô renderizando Ao mesmo tempo E tem Espaço Pra fazer várias coisas Ao mesmo tempo Então é isso aí Compensa muito Então é isso aí Pessoal Próximos vídeos Eu falo sobre Computador Como ele funciona Na prática Depois de um uso Se valeu a pena Ou não valeu a pena O investimento Foi um pouquinho caro Mas No final desse vídeo Vou deixar o link Do lado esquerdo Pra você conhecer Meu outro canal Onde eu falo Sobre coisas mais descontraídas Afinal Nem só de coisas sérias A gente fala Do lado direito Vou deixar o link Pra você conhecer Um pouquinho mais Sobre o assunto E no canto feio O link Pra você poder Inscrever-se Aqui no canal Muito obrigado Quem assistiu o vídeo E até a próxima Sucesso E no canto feio